Olha, já vai preparando o gatinho, o cachorro, você vai pegar o gatinho, vai colocar no colo, o cachorrinho vai dizer assim, ó, semana que vem a gente tem uma conversa de perto. E olha, sabe por quê? Semana que vem a Itajia recebe mais uma edição do Mutirão de Castração de Animais. Vem comigo, Almir Rodrigues, que a Chara Alencar tá chegando por aqui. Em parte, acabou a alegria do gato e do cachorro, né, Chara? Bom dia. Bom dia pra você, Caleb. É em partes, mas vai ficar bem melhor pra eles. Bom dia pra você, Caleb, e também a você que acompanha o Balanço Geral. É que o Mutirão de Castração de Animais vai acontecer de 16 a 18 de maio, aqui no bairro Cordeiros. E desta vez, agora o passeio da câmera vai mostrar onde nós estamos. A gente tá no CAC, que é o Centro de Atendimento ao Cidadão aqui em Cordeiros, onde o Castrabas vai estacionar nessas datas, de 16 a 18 de maio. Olha só, por aqui, então, a antiga prefeitura que funcionava, né, no bairro Cordeiros, pra você ficar bem localizado. A expectativa é de atender cerca de 320 animais. Lembrando que mais de 3.300 já passaram por castração durante essa ação que é itinerante. Os bairros são escolhidos de acordo com a demanda de cadastros. A meta dos mutirões é realizar mais de 5 mil castrações no município. Vale lembrar, viu, que só deve comparecer por aqui com o seu pet os tutores que já realizaram o cadastro previamente no INIS. No período da manhã, a equipe médica atende os cães e também à tarde vai atender os felinos. Lembrando que essa ação é, então, promovida pelo INIS. O INIS, vamos lá, que eu vou dizer, que é um instituto Itajaí sustentável. Olha só, a gente faz esse alerta porque muita gente fica sabendo que vai acontecer a castração, fica sabendo onde vai chegar o Castrabas e já pega o seu felino ou o seu cãozinho e traz pra castrar. Mas não é bem assim, é preciso fazer, então, um cadastro previamente, entregar. Aí tem alguns critérios, né, pra poder, então, ser contemplado com essa castração. A gente vai falar sobre esses critérios. Precisa ser morador de Itajaí e comprovar uma renda mínima de 3 salários mínimos na família ou uma renda per capita de meio salário mínimo. Se você se interessou em trazer o seu pet pra castrar, anota, então, esse número que vai aparecer aí na tela, 4799857988579891. Depois da cirurgia, os tutores, então, levam pra casa o seu animalzinho castrado e, além disso, presentes, né, além de medicamentos, orientações pro pós-operatório. As fêmeas ganham uma roupinha e os machos um cone. É muito bacana e, claro, os animais ficam bem mais tratados, mais quietinhos, né? São muitas as... São muitos os, como a gente pode falar, as coisas boas, né? Faltou aqui a palavra. Os benefícios, lembrei. São muitos os benefícios pra o cãozinho e o gato que são castrados. Fica aí a oportunidade. Então, vai ser aqui no bairro Cordeiros pra quem já fez o cadastramento prévio. Volto com você no Estúdio Caleb. Muito obrigado, Charo Alencar, trazendo informação pra gente importante. Bom trabalho, daqui a pouco ela está de volta aqui no Balanço Geral.